Vamos lá rapaziada, tô aqui com um carro de 60 milhões, rapaziada, 60 milhões de dólares. Agora eu vou procurar um lugarzinho aqui pra gente poder tunar, fazer a tunação desse carro, beleza? Vamos lá, vamos lá, deixa eu entrar aqui, acho que é aqui, ó. Deixa eu ver se... Opa, tudo bom senhor? Tudo. O senhor é mecânico? Isso. Ah, eu tô procurando um lugar pra fazer uma tunação nesse carro aqui. Opa, chegou no local certo. Ah, mas toma cuidado aí que carrinho é meio salgado o valor desse, sabe o valorzinho dele, né? Ah, esse arranhar esse aqui é cara, hein? É, 60 milhões esse carro aí, cara. Como é que eu faço pra gente fazer uma tunação nele topzera aí? Seu pessoal tem que me passar a chave aí, nós vamos ali dentro e você escolhe o melhor do carro aí. Ah, demorou, demorou, deixa eu passar pra você. Tem várias pinturas muito boas ali, vai ficar top. Vai ficar topzera, você garante? Vai ficar top. Você me dá a garantia de quantos meses aí? Ah, 60 meses de garantia, né? 60 meses de garantia? É, e se der ruim a pintura pode trazer aqui que nós arrumamos de graça, tá legal ou não? Pô, louco, demorou então. Vamos fazer essa tunação aqui nesse veículo aqui. Tá ligado que ele já corre muito, né? É, já corre muito. Agora então, Han? Se eu botar o turbo, o motor nesse carro aí, vai voar, hein? Vai lá pro seu. Vou, louco. Deixa eu pegar ali. Onde é que eu vou aqui? Onde é que eu vou aqui, é? Veículos? Manda a chave de novo que tem um probleminha aqui no sistema aqui. Tô mandando pra tu aí, ó. Manda aí, manda aí. Foi? Entra aí pra nós não dar lento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse carro é bonito demais, né, velho? Ô, louco. Topzera, topzera esse carro. Trabalhei... Dá pra não arranhar. A gente fica trabalhando há quase 50 anos de leiteiro pra poder comprar esse carro aqui. A gente vai tomar um pouquinho com a herança de papai. Ah, maravilha. Bora. Tem alguma buzina de preferência aí? Quem faz? Qual que você acha mais topzera aí? Pra chamar atenção mesmo. Pra chegar em qualquer lugar e já chamar atenção. Aí eu uso essa aqui, ó. Traga aquela musiquinha mexicana. Lá com o karate, tá ligado? Deixa eu ver, deixa eu ver. Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser essa aí. Chama bem atenção. Chega lá, tô tocando a musiquinha. Vamos blindar ele aqui. Dá aquela blindada nos pneus também. Em todo canto. Motor no máximo. E a plaquinha? Que é pretinha? Que é branca? Como é que... Deixa eu ver, deixa eu ver a preta. Deixa eu ver a branca. Ah, pode ser branquinha, branquinha mesmo. Qual das três brancas, você acha mais da hora? Volta. Essa aí, essa aí, essa aí. Essa aqui? A outra, a outra. A outra. Não, passa mais uma. Não, tem um que tá escrito San Andres. Qual que é? Essa aí, essa aí é topzera. Essa aí é top. Essa aqui é. Xenonzão? Xenon. Será que o roxo combina com ele? É. Depende da cor que você vai colocar na primária, tá ligado? A cor dele, eu quero colocar ele espelhado. Prato espelhado. Você acha que vai combinar? Ah, é um cromadão. Você acha que vai dar certo o cromadão? Bora ver, ó. Cromadão aí. Eita. Você pode meter um cromado na perolada também, ó. Ele fica total. Caraca, esse também ficou topzera. Se chegar na esquina, já vão ver de longe. Pode ser, pode ser esse aí. Qual dos dois cromados você acha melhor? O outro ou esse aí? É porque essa aqui é a secundária, ela só dá um cromado a mais, tá ligado? Mas tu pode colocar outro secundário se quiser, tem bastante chip. Não, eu quero aquele cromadão e esse que você colocou por último aí. Ah, então tá top. Pra chamar atenção mesmo, tem que chamar atenção. Mais chama, hein? Isso aí chama. Mulherada vai ficar doida. Ô, louco. Fazer o arrastão naquela braça. Mas aqui na cidade aqui é mil homens pra uma mulher? Nunca vi isso. Esse é o foda, né? Quer mudar a roda? Quer deixar ela assim como tá? Qual as roda não? Quer colocar uma roda topzera. A mais top das top. Tem umas roda bacana aqui, ó. Uma que você acha que combina com esse. Se fosse pra você, se tivesse fazendo pra você, qual que você deixaria nele? Essa aqui, ó. Olha essa roda. Se você fala assim, não, o carro é meu, eu vou... Aí pintava ela de preto. Vou dar pra botar um cromado, não sei se eu não. Não dá pra botar cromado não. Dá pra botar branca, várias cores. A vermelha. A cola pode ser preto mesmo. É preto pra ficar... Vai da hora. É, deixa pretinho pra ficar da hora. Colocar um xenon também. Você quer colocar a customização no pneu, ó? Você quer com a faixinha branca no pneu? Pode ser, pode ser, pode ser também. A fumaça, tipo, quando você faz um zerinho. Qual a cor da fumaça? Preta, azul. Deixa eu ver, deixa eu ver a amarela aí. Como é que fica a amarela? Amarela. Acho que não dá pra abrir aqui dentro, não. Eu acho que não dá, não, né? Coloca... Pode ser... Ó, pode ser uma amarelinha mesmo. Quer botar peliculazinha assim nele, ó? Pode, pode colocar aí. Tudo que eu tiver direito aí. Direito não é problema não, meu filho. Pode arrochar aí. Maravilha. Eu acho que é só isso. Botei tudo. Tudo que tinha direito? Tudo que tinha direito. Ah, então beleza. Então, vamos lá, deixa eu sacar seu dinheiro. Vamos lá no banco. Não, não tem problema não. Aqui a gente passa a maquininha. Já passa a maquininha? Ô, demorou. Passa a maquininha aqui, é, vai avançar. Ô, louco. O negócio tá chique, hein? É, pô. Deixa eu te passar a maquininha aqui. Passa aí, passa aí, passa aí. Não esquece de dar uma corridinha antes de aceitar a maquininha. Ah, beleza, beleza, beleza. O negócio tá chique, hein? É, pô. Tá muito sofisticado. Ficou chique, hein? E aí, e aí? Recebeu o dinheiro aí certinho? Chegou. Pô, maquininha cai na hora, né? Ô, louco. A conta tá com a... Saldo bom, aí. Ficou de boa. Cara, ficou top zero o carro, hein? Rapaz. Tá ligado ali a lojinha de roda de comprar comida ali? Eu vou te indicar aqui, porque o negócio tá... Cara, que tá show demais, cara. Olha isso. É porque essa aqui, eu ia te falar real. Essa aqui é a mecânica velha. Nós estamos abrindo uma nova agora, na tela da DP ali, velho. Que vai ser show de bola. Grande pra porra. O bagulho da hora. Ah, é? Uhum. Ô, louco. Cadê a chave do carro? Já passou pra mim, né? A chave do carro? Já passei. A chave tá aí já na sua mão. Vão ser o bolso aí, pode olhar. Deixa eu te deixar lá na praça. Maravilha. Vamos chegar chegando, hein? Ah, isso aqui é de longe. Você não quer dar uma lavada nele pra dar um brilho maior? Dá uma lavada? Bora, 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 bora. Aonde, aonde? Aqui mesmo, que você veio? Aham. Ele tava até numa picapezona. Ah, acho que eu sei quem que é, hein? É o jornalista, né? Não, não sei se... Não, não é o Don, não. Não é o Don, não? Não, era outro cara. Ah, o Don tem a picape, né? O Don tem a picape também. Entendi. Então vamos lá, vou te explicar um pouquinho como vai funcionar aqui. A loja. A loja eu tenho ela já duas semanas e pouquinho, tá? Eu sempre deixo ela sem nenhum carro quando eu não tô na cidade, pra não ter risco de roubo e tal, entendeu? Eu sempre guardo todos os carros antes de estar indo dormir aí, entendeu? Pra não ficar aqui. Então aqui como vai... Isso, pra não ficar aqui, pra galera não vir aqui e acabar roubando, né? Aham. Às vezes não tem polícia na cidade aí, a galera pode vir aqui roubar. Aí pra não perder nenhum veículo, eu guardo todos. Beleza. Então toda vez que eu venho abrir a loja aqui, eu vou lá na minha garagem ali atrás ali, que tem a garagem ali, tem o galpão. Então eu vou lá, pego os carros e vou colocando bonitinho aqui de acordo com o dia aí, dependendo do cal que tem a promoção e tal, entendeu? Aham. Vai só colocando aqui. Isso. Aí eu mando, eu faço um anúncio, né, no Twitter, na OLX, que a loja tá aberta aí, mano. E cara, vem muita gente aqui que conheceu a loja, vem muita gente que sabia dos carros, entendeu? Até porque a gente faz um preço bem melhor que da concessionária da cidade aí que tem, entendeu? Ali é caro mesmo. Ali eles empurram a faca sem dó. Então, aqui a gente tem ainda muitas opções, tem como parcelar o veículo do cara, tem como a gente fazer tipo uma troca chave a chave, entendeu? Tem como a gente fazer o test drive, entendeu? Tem muita vontade pra comprar aqui com a gente, entendeu? Fora o preço. E a tabelinha? Sempre é melhor. A tabelinha de valor pra eles que eu posso estar passando pra galera se eu começar a trabalhar com você aqui. Então, assim que você começar, se você for fechar com a gente aqui mesmo, a gente vai estar te cadastrando no X-Cord, tá? E lá vai aparecer uma abinha pra você lá e vai estar lá todos os preços dos carros que a gente consegue estar negociando. Aquela tabela pode mudar a qualquer momento, todos os dias, entendeu? Ah, entendi, entendi. Vai depender da demanda e da oferta da cidade, entendeu? Às vezes a gente pega um carro aí na troca, a gente acaba vendendo ele mais barato pra justamente sair logo, entendeu? Pra gente não ficar segurando o carro e... Porque quanto mais carro... Porque quanto mais carro parado, né? Mais prejuízo pra gente, mais despesas, entendeu? Eles valorizam também. Isso, desvalorizam. Então, quanto mais cedo a gente conseguir vender, menos que for um preço abaixo da tabela, a gente acha melhor. Aqui a loja tem alguns funcionários já. Eles não estão todo dia aí, porque eles têm outras coisas a fazeres na cidade, entendeu? Então, sempre que eles estão aí, eles vêm aqui e abrem a loja aí bonitinho. Ah, beleza. E onde é que ficam os carros? Pra colocar aqui. Tá, eu vou mostrar. Vem comigo. Mas o piso é chique, hein? É, que esse... Ah, peraí, deixa eu terminar de te mostrar a loja. Tu deve ter gastado uma fortuna nesse piso aqui, olha só. Isso aqui é... É pluma, plumagem de... De pássaro. Ô, louco. Então, aqui fica... Tem atendente aqui? Então, geralmente a gente fica aqui aguardando o pessoal, entendeu? A gente fica sempre deixando algum atendente aqui pra guardar o pessoal. O pessoal entra por ali. A gente conversa aqui e mostra toda a loja, tá? Aqui atrás tem a salinha. Geralmente aqui é onde a gente faz as reuniões, entendeu? Um pouco mais... Um lugar um pouco mais fechado e tal. Só pra funcionar mesmo, né? Isso. Aqui é onde a gente discute preço e tal. Fechou a entrada a gente mesmo. Hum, tranquilo. Agora pra cá é onde a gente geralmente traz o nosso cliente, tá? Aqui é onde a gente faz toda a parte de negociação com o cliente, tá? Tem essa salinha aqui. Aqui é onde a gente fica trabalhando aqui, vendo o preço de carro novo e tal. E aqui é onde fica a salinha de reunião pra gente estar trazendo o cliente pra estar conversando aqui, tá? Com todo mundo, né? Isso. Fechou? Fechou. Se tiver algum assunto pra ser tratado, traz pra cá. Beleza, beleza, beleza. Bem organizadinho aqui, hein? Tem que ser organizado porque senão a empresa não cresce, né? Então, a gente tem mais ou menos um faturamento aí de mais ou menos um milhão por dia, tá? Um milhão por dia? Isso. Dependendo do dia aí, até mais. Então, quanto mais tempo você fica aqui na loja, mais dinheiro a gente tá conseguindo pra gente, entendeu? Não, eu vou passar o dia todo aqui nessa loja. Então, aqui é bom pra caramba. Aqui é um bom lugar, tem uma boa localização e a galera... Isso, e a galera já conhece aqui também. Você vai ver, quando a gente abrir a loja bonitinho, você vai ver que vai aparecer bastante gente aqui pra tá conversando com a gente, tá bom? Ah, tranquilo. Então, ó, aqui é onde a gente guarda o carro. Vem comigo aqui. Esse aí tá dando dinheiro, hein, velho? Puta que pariu. Opa, e aí? Tudo bom aí? Aê, mano? Tranquilo. Tranquilão? Vocês estão juntos? Tamos, tamos sim. Tranquilo. Pode ir, pode ser meu funcionário novo aí. Fique à vontade aí, ó. Aí, qualquer dúvida, você pode estar falando com ele aí, tranquilo? Tá, certo. Aqui é uma perguntinha, né? Esse carro aqui é só Bitcoin, né? Qual? Aquele ali? Ah, Lamborghini? É. Não, não, ele tá sendo vendido na cidade normal. Quanto que ele tá custando? Esse daí, cara... Peraí, peraí, deixa eu só tomar um remédio aqui. Tranquilo. Ah, é pra falar. Sai do limpo, sai do limpo. Antes de ouvir o preço, tem que tomar um calmante, né? É, tem que tomar um calmante. Tem que tomar um calmante, que isso aí tem que ser sincero, hein, né? Esse daí, cara, não, peraí, vou até confirmar aqui pra ver se não chegou nenhum lote novo aqui. Peraí. Tô até passando mal já. Oi, louco. Calma, respira. Mas é não. Olha, cara, vou fazer um preço bom pra você ainda, hein? Deixa eu... Como é que eu posto o celular? Pra você... Pra você economizar bem. É, mentaliza o F2. Esse daí tá saindo 3 milhões e meio. 3 milhões e meio? Isso, cara. Mas, tipo assim, não pode pagar picadinho por dia, né? Cara, até dá pra parcelar, mas vai ser alta, hein, mano, a parcela. Quanto por dia, mais ou menos? Vai sair mais ou menos por dia, 500 mil por dia. Eita. Eita. Eu acho da Audi, 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 Audi. Audi, ela tem ali, pô. Valeu. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, ele tá querendo... Ah, ele tá com a áudio de... Ah, ele tá com a áudio de... Ah, já complica um pouquinho, né? Já fica mais complicado. Mas, na medida do possível, a gente pode estar ajeitando o carrinho que você tiver em mente aí. Que esteja na sua tabela de valor aí. Deixa eu pegar aqui o que é o nome do carro, pera aí. A gente vai negociando aí. A gente pega o seu em volta de troca aí. Tudo é negociável, tudo é conversado, né? Aquele carro ali, cara, o que dá pra fazer pra você é 50 Bitcoin. Porra! É Bitcoin? Ah, é 50 Bitcoin dá pra fazer. Muito doido. Ah, mas é o carro, né, fi? É o carro. É, eu lembrando nada... É, o carro e o meu bolso. O meu bolso é um abraço. Vou ficar aqui esperando a cidade de tirar o dia. Deixa eu dar uma valhada aqui nesse teu carro aqui, cara. Eu espero que liga ele ali. Quer clicar a chave? Liga a chave, liga ele todinho. Deixa eu ver aí. Abra as portas, liga ele pra mim. Vamos ver aqui. A bananela tá bonita, hein? Tá. Esse aqui, se você quiser... É boa, se você quiser, ó. Tá. Mano. Vamos fazer o seguinte. Oi. Nessa aqui, cara, dá pra me pagar fechado pra você. O jeito que tá aí, tunado, tudo certinho, 230 mil. Certo. Não, eu quero... Vai demorar muito, não. Eu quero ver o senhor andando, sabe de quê? De Pagani, meu filho. Você quer ver esse andando de Pagani. Ah, mas o Pagani aí também é meio puxada. É um imunível. Não, é fácil, senhor. Esse Pagani aí, rapaz, não quer te falar o valor, você vai desmaiar. É, eu sei, já. Até eu passei mal com a impressão. Nem o Bugatti, nem o Bugatti, eu dou conta. Quanto que é o valor mesmo? Quanto que é o valor mesmo? No máximo, o Lamborghini, mano. 60 milhões. Ai. Não, essa doeu até em mim aqui. Rapaz, não dá não. Minha, nossa senhora. Deixa eu só terminar o atendimento ali e eu volto aqui, beleza? Ou o senhor vai embora agora? Fechou. A gente vai ali fazer uma tunagem. Ah, beleza. Fechou? Eu que agradeço a preferência. Valeu. Obrigado. Obrigado, príncipe.